Chama-se Vidas em Português. Ela retrata um pouco desse mundo cinza que a gente tá vivendo agora. Feito o efeito de uma dor no peito E respirar já não dá mais jeito Mesmo sabendo que o caminho é estreito Correr pelo certo é seu maior direito E ela partiu, mata dentro como se fosse em busca Flecha certeira ao centro de si mesmo Assusta, é só o sol atravessando folhas Ofusca, luz opaca, bruta, força brusca Paralizado ao centro da floresta Pelos fantasmas que travam seus dias Contesta e seca o suor na testa Pergunta-se, acalma-se, por que é que tu me judias? É a ciência da tua consciência Último índio que andava ali Ela repensa a sua descrença Comperça os olhos Era só um curumíndice, era um ou outro É que eu ando tão cansada É que eu ando tão cansado É que eu ando tão cansado É que eu ando tão cansado Nada é mais preto ou branco O mundo é cinza Nada é mais preto ou branco O mundo é cinza É que eu ando tão cansado É que eu ando tão cansado Às vezes parece Augustinho da Silva e sua filosofia Ou um documentário do Vitor Lopes Um romance preso à foeira do tempo Senhora, Clara dos Anjos, Iracema Literatura de Clarice Canto de Jesus, Clementina É que lutamos contra a morte todos os dias É a vida de Conceição Evaristo No semblante de Nossa Senhora Aparecida E na hora que o amor banhasse águas rasas Crianças corram logo para suas casas O acaso nem sempre estende asas Bala perdida sempre tem abrigo no brejo das almas Destrói, destrói, atroz, atrás A voz, a sós, os nós, a paz Leva para outros mares, outros lares, outros ares A verdade sufoca, sujeira em cada nota Longe da praia, sol de pavuna Vendo o futuro, certeza nenhuma Zongueiras de Angola Mutiladas na Guiné Manjacari, Candelária, Praça da Sé Pássaro vadio Fora do bando, longe do ninho É um velho que olha Aprole o ciclo, sussurra em pensamento E antes dela embrenhar, se mata dentro Disseram um ao outro É que eu ando tão cansado 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 Nada é mais preto ou branco, o mundo é cinza Nada é mais preto ou branco, o mundo é cinza É que eu ando tão cansado É que eu ando tão cansado Língua Vidas em português Vidas em português, língua Vidas em português Vidas em português, língua Vidas em português Vidas em português em Ué Vidas em português Vidas em português Vidas em português